Vou botar aqui Olha, o senhor vai comer, papai, ela mandou É uma tapiocaria famosíssima aqui de Natal Tapiocaria da Cibalena, entendeu? Ela quer só que o senhor dê uma mordida e diga É a melhor de Natal 3, 2, 1 Então, gente, ó, a tapiocaria da Cibalena, né, papai? É Morda, meu amor Tá gostosa, papai? Mas é boa demais É, cara, porra, a mosca Rapaz, como é que você é dessa qualidade, rapaz? Rapaz, eu não sabia, olha Trazer o negócio Qual o tanto de varejeira que tem aí, rapaz? Meu Deus, acho que ela não viu Rapaz, como é que você é dessa qualidade, rapaz? Eu acho que essa aqui tava estrada Ah, bota essa porra pra lá, eu quero lá isso, amor Maior, mandou duzentos reais Quanto? Duzentos reais pra nós fazer a propaganda desse tapioca Só o senhor dá uma mordida e dizer que era boa Mas chega de mosca... Não tem nada não, tira elas pra pro lado e... Mas o senhor vai casar, chega de mosca... Eu não quero picos pro senhor Eu não quero picos, não quero nada Quero dinheiro, porque o dinheiro eu compro Se não quiser eu não quero, não E o senhor vai comer quase mosca? Não, elas picas pra colar Não vou comer mais elas, não É isso, gente Tapiocaria da Cibalena A melhor que tem, né, papai? No mercado? Boa, papai? A tapiocaria da Cibalena? É o anjo, é O senhor tá gostando? Amarelo E o sabor, papai? O sabor é de mosca Se o senhor fizesse a mulher não vai vender nada O senhor tá doido? O senhor tem que dizer esse sabor maravilhoso O senhor quer fazer ou não? Porque eu não faria com as moscas O senhor faz? Vai Tapiocaria da Cibalena A melhor que tem, não é, papai? Justamente Tanto é boa que é limpinha as coisas Organizada Organizada? Pode vir sem medo Venha você também Com uma tapiocaria da Cibalena Pra você trazer o caba com mosca Que isso Por que que tem? Então, pego Isso aqui tem sempre no tabaco dela Até uma lata de potássio Não, papai Não fala isso, não Agora, coragem do senhor De comer um negócio aí Cheio de mosca Passa o beco isso aí